Fala meu povo tudo bem? Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês a receita desse creme de kefir que nada mais é né que um quefir drenado e ele fica numa consistência de creme de leite de creme de queijo e eu consumo ele diretamente no pão eu consumo ele com doces ou eu costumo consumir também como se fosse um iogurte mais consistente e eu vou mostrar a receita desse creme de queijo aqui mas antes de mostrar a receita a Cíntia Rodrigues que é a nutricionista parceira aqui do canal ela vai dizer um pouquinho sobre o kefir para que você saiba quais são os benefícios desse alimento que é tão diferente mas é tão interessante Olá pessoal tudo bem eu sou Cíntia Adriza sou nutricionista e coach e eu vim aqui falar um pouco sobre o kefir o que é quais os tipos como cultivar e por aí vai bora saber então gente o kefir nada mais é do que uma colônia de bactérias do bem que vão ajudar a reconstruir a flora intestinal além disso ele também auxilia a fortalecer o nosso sistema imunológico a melhorar quadros de alergias de intolerâncias como por exemplo a lactose ajuda também a melhorar os quadros de diabetes a melhorar os quadros de constipação e diarreia e por aí vai e existem dois tipos de kefir o kefir de leite e o kefir de água o kefir de leite ele se alimenta da lactose do leite e o que é fir de água se alimenta do açúcar mais caro sacarose e o que é fir de leite ele possui mais quantidades de bactérias benéficas cerca de 37 tipos de bactérias do bem em comparação ao que é fir de água que contém cerca de 10 a 15 tipos de bactérias do bem mas ambos são muito benéficos à nossa saúde como eu falei é mas anteriormente aqui no vídeo sobre os benefícios do uso do que fir tanto de água quanto de leite e como que a gente conserva né como é que a gente é cuida dos nossos que fiz então o que fir ele precisa ser colocado em um pote de vidro hermético limpo tá é não pode tampar esse pote porque o que fir ele na verdade produz vários gases e e esses gases precisam sair precisam ser expelidos então o ideal é que você coloque um paninho de voar aqueles paninhos brancos fininhos para que esses gases consigam sair quanto maior a temperatura mais rápida é a proliferação deles é até muito comum vocês verem que em épocas mais quentes o que fir ele se ele cresce mais rápido né em temperaturas mais frias em épocas do ano né como por exemplo inverno eles crescem mais devagar mas ele pode ser conservado tanto em temperatura ambiente quanto dentro da geladeira só que na temperatura de geladeira de refrigeração ele se reproduz muito mais devagar muitas pessoas também reclamam da questão do gosto ácido do que fir né o que é natural mesmo porque eles produzem muitos gases então a dica que eu dou é que se você quer que ele fique com um gosto menos ácido que você deixe ele mais tempo leite ou na água no leite se você tá criando o que fir de leite o recomendado é que você deixe até 72 horas no leite tá e é muito importante que esse leite ele seja aquele de saquinho preferencialmente esse de saquinho mas eu sei que é muito difícil aqui nas cidades grandes a gente encontrar esse tipo de leite é talvez em padarias assim de esquina barzinhos a gente até encontre mercado é quase impossível caso você não encontre o leite de saquinho compro pasteurizado e se você não conseguiu pasteurizado em último caso o leite de caixinha integral porque ele é menos processado do que os outros então o recomendado é que você faça dessa forma se você cria o que fir de leite que você deixa até por até 72 horas e o que fir de água que você deixe por até 48 horas o que fir de água ele é muito mais sensível do que o que fir de leite tá e como é que a gente sabe que o que fir morreu depois de um dia se o seu leite ou se a sua água não tiver fermentado estiver muito líquido significa que os seus quefis morreram então posso guardar na geladeira cintia pode pode guardar na geladeira se eu for viajar o que que eu faço se for uma viagem curta de até 10 dias você pode deixar o seu que fir na geladeira porque ele vai continuar crescendo só que bem mais devagar uma viagem mais longa eu sugiro que você coloque os seus quefis na água ou no leite no freezer e depois você descongela coa e depois troca a água ou leite enfim e depois retorna ele para geladeira ou em temperatura ambiente e como tomar o que fir bom tanto que fir de leite quanto o de água você toma o que for coado tá no caso do que fir de leite você pode usar o coado para fazer um creme cheese ou bater com frutas misturar no iogurte misturar em bolos e por aí vai só que quando você coloca o quadro do que fir para esquentar para ser levado ao fogo forno enfim ele perde as suas propriedades nutricionais tá bom então é importante que você saiba disso se você quiser usar esse quadro que fir para preparações que vão ao fogo e o que fir de água o quadro do que fir de água você pode usar para fazer sucos para espremer com limão é para tomar puro só que o que fir de água ele é bem mais ácido do que o que fir de leite por isso que ele às vezes não é muito bem tolerado por algumas pessoas mas isso vai muito do gosto é de cada um então minha dica é que você use a criatividade e faça tente preparações assim desse tipo que fiz de água misturar com frutas e fazer sucos e o que fir de leite você pode bater com frutas misturar com iogurte fazer um creme cheese e por aí vai tá bom o recomendado é que o seu que fir fique guardado em um local escuro pode ser um guarda-roupa armário própria geladeira mesmo tá o importante é que ele fique protegido da luz tá bom eu espero ter ajudado um grande beijo e até a próxima então aqui tá o meu que fir né hoje a gente vai fazer uma receitinha aí que fica bem legal e aqui eu tenho menos de um litro de leite quando eu faço na pia eu tiro primeiro o máximo de soro que eu consigo vou tentar fazer isso agora como é que eu faço eu com uma colher de plástico isso aqui é um pote de vidro tá eu vou colocar aqui nessa primeira vasilha eu vou colocar aqui a colher de uma forma que faça o meu soro subir tá vendo aí o soro vai subir e eu vou remover uma parte do soro aí como já abriu aqui eu venho virando para tirar o excesso de soro soro mas isso aqui não vai garantir que vai sair o soro todo tá então eu faço isso e eu vou vocês aí já estão conseguindo ver que tá dando bastante soro e que o e que o que fir fica mais na peneira eu vou parar por aqui olha só deu bastante soro eu já vou jogar esse soro fora eu não sei se esse soro poderia ser aproveitado para alguma coisa mas eu não tenho aproveitado se você souber de alguma utilização para esse soro aqui você pode colocar nos comentários que eu vou adorar saber porque eu jogo fora joguei o soro fora não lavei a vasilha deixei e agora vou jogar o meu que fir aqui na peneira e vou peneirar tudo tem gosto de iogurte só que um pouco mais azedo eu vou confessar vocês que eu acho azedo demais assim eu já falei isso até com a cintia cintia não há açúcar que dê jeito e eu acabo consumindo mais açúcar do que o normal quando eu tento consumir o que fir como iogurte ela falar bate com fruta e tal mesmo assim mel fruta não sei que não sinto adoçar e olha que eu não gosto de coisa muito doce mas também um azedo muito forte eu acho terrível bom aqui já foi eu faço assim ó para tirar o resto do daqui da peneira vou lavar o que fir tem gente que não lava mas eu lavo vou fazer vou devolver para lá colocar o leite esse processo eu não vou mostrar para vocês porque hoje o foco é essa receita aqui tá bom então daqui a pouco eu volto já lavei os meus utensílios aqui né a peneira e a colher de plástico e agora vou usar o o segundo vasilhame que tem uma tampa que depois eu vou colocar aqui e mais um pano de prato para vedar bem aqui para não ficar vindo bichinho nem nada o meu que fiz já está tratado já está aqui um novo leite e eu vou deixar no lugar aqui na minha casa não pega não pega só na cozinha a minha casa bem fresca então não tem eu não tenho dificuldade de acondicionar o meu que fir e nem por exemplo creme de que fica eu vou fazer agora em geral é eu consigo deixar ele assim sem precisar refrigerar nada deixo numa temperatura ambiente mesmo agora você vai precisar de um tecido pode ser né vocês vêem que eu deixo aqui um tecido que é para respirar né para não ser aquela tampa para não ficar fechado aqui eu uso esse tipo de tecido que é esse rolo né que você compra no mercado que em geral é para limpeza aí eu uso esse e eu uso esse também para fazer o creme de kefir porque eu preciso fazer com que o soro que ainda ficou aqui ele vai embora e aí eu vou colocar né aqui dentro do meu da minha peneira ficar assim né bem cobertinho eu virei tudo tá vendo ficou aqui quase encheu a peneira e já começou a descer o soro ó não sei se vocês vão conseguir ver que já tá pingando aqui eu vou cobrir com a tampa com a tampa aqui e vou colocar um pano de prata aqui em cima e vou deixar de um dia para o outro é a forma que eu acho melhor de consumir o kefir puro é eu não boto sal não boto açúcar então eu acho que acaba sendo melhor vamos acompanhar os as cenas dos próximos capítulos tá até amanhã oi pessoal bom dia vou gravar uma atualização aqui para vocês eu vou mostrar só a quantidade porque olha aqui ele já tá um pouquinho mais duro tem gente que já gosta desse ponto mas olha a quantidade de soro saiu vocês conseguem ver ó saiu muito soro muito soro mesmo fica muito molhado aí eu vou jogar fora e vou deixar mais tempo que eu quero que fique mais durinho do que isso mas quem quiser já pode tirar nesse ponto aqui ó e esse daqui foi o resultado depois de ficar mais um tempo escorrendo o soro né ficou bem durinho bem sequinho botei no potinho e fica assim com essa consistência bom pessoal hoje já é outro dia eu trouxe aqui dois potinhos com creme de kefir que eu fiz tem esse aqui que eu já tinha feito que eu já tô consumindo há mais tempo e tem esse aqui que foi o que eu fiz ontem e eu mostrei toda a produção para vocês estão vendo fica bem durinho mesmo eu não vou usar esse daqui para comer agora que eu não quero estragar isso aqui ficou na geladeira tá esses é esses cremes ficam na geladeira eu queria mostrar para vocês que a consistência é de um queijo cremoso mesmo ó esse chegou a soltar mais um pouquinho de soro mas é bem pouquinho e aí eu passo no pão é assim que eu consumo normalmente mas às vezes eu consumo misturando com doce como se fosse creme de leite por exemplo ou fazendo como se fosse um iogurte bem cremoso eu acho que vale muito a pena eu vou testar outras receitas com esse creme de kefir fazer um de repente um doce um salgado alguma coisa que eu possa usar esse creme de kefir aqui e eu trago a receita em outro vídeo se você gostou desse vídeo você já pode deixar aquele gostei para mim né deixa o seu joinha se por um acaso é sua primeira vez aqui no canal aproveita para se inscrever e ativa as notificações assim você vai ficar sabendo toda vez que tiver um vídeo novo eu já criei uma lista que é sobre alimentação saudável e eu vou incluir as receitas de kefir nessa lista porque é realmente um alimento cheio de propriedades saudáveis que promete evitar várias doenças então vale realmente a pena consumir um beijão e até o próximo vídeo e aí